Paz e Bem Jesus perguntou, o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. A visão é um dos sentidos mais importantes. Existem muitos cegos corporais, porém, uma pessoa pode ser também cega espiritualmente. Exemplos disto são aquelas que jamais reconhecem o bem que os demais fazem, quando crê que ela é a única no mundo que tem direitos, quando a raiva e o rancor impedem de ver o outro como realmente é, ou quando, por ciúmes e inveja, só vê os defeitos. No entanto, Jesus pode curar todas as nossas cegueiras, se verdadeiramente o queremos, pois o pior cego é aquele que não quer ver. O Senhor te abençoe e te proteja em toda esta jornada. Cotas de Paz é evangelização católica dos freis capuchinhos do Paraguai.